Todo mundo queria que eu dissesse que era vice-líder do governo Bolsonaro. Isso era a MDB, era a PP, era a DEI, todos os partidos queriam ter esse apoio do Bolsonaro. O grande vencedor, mais uma vez, é o presidente Bolsonaro, pode ter certeza. O PT está tão mal no Rio Grande do Sul que sequer colocou o candidato ao prefeito em Porto Alegre. O PT, que teve sua primeira vitória no Brasil, começando por Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nem candidato tem a candidata comunista que segue a linha de Stalin, que simplesmente foi o maior genocida da humanidade. Porto Alegre não quer comunismo jamais. Nós não queremos ser equiparados à Venezuela. Nós queremos dignidade, liberdade e progresso. Olhem o que a Venezuela hoje é o que nós mostramos para a população de Porto Alegre. Gente, eu acho que esses deputados bolsonaristas andaram durante esse período eleitoral tomando cloroquina em pó. Só pode ser. Estão muito alvoroçados, completamente perdidos. O PT tem candidata em Porto Alegre, sim, é a Manuela. E tem um vice muito qualificado. Tem uma candidata que esperamos ganhe a eleição. Porque a vitória da Manuela, assim como a vitória do Boulos, a vitória da Marília Raiz, a vitória de tantos outros, da esquerda e progressista, significa maior participação popular. Significa sistema único de saúde não privatizado, como ameaçou fazer Bolsonaro e os bolsonaristas. Significa também uma política que não prega o ódio, mas sim a polarização de ideias. E não este ódio em que deputados bolsonaristas, ao tomar cloroquina em pó, aparecem aqui babando frente ao povo brasileiro, dando mau exemplo. A Manuela, assim como vários candidatos de esquerda, prega a educação pública. E, por isso, nós aprovamos o FUNDEB, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, contrariamente àquilo que apregoou o presidente Bolsonaro e os bolsonaristas, que queriam derrotar a escola pública. Também a Manuela, assim como os candidatos nossos de esquerda, e a nossa candidata do Rio Grande do Sul, ela prega também para o povo brasileiro os 600 reais que nós estamos agora em obstrução. E não os 300 que Bolsonaro e os bolsonaristas querem diminuir, fazendo com que o povo brasileiro passe fome. Ora, o Brasil está com uma economia em frangalhos. Jair Bolsonaro e a direita, esta direita que toma cloroquina em pó, ela pregoou que a economia do Brasil estaria melhor desde que nós permanecêssemos no Brasil com a pandemia virando genocídio. O que aconteceu? Além do genocídio, já são quase 170 mil mortos, cuja responsabilidade maior é do presidente Jair Bolsonaro e sua política. Mas, além disso, como vai a economia brasileira? Muito pior do que a economia na Venezuela, que ele tanto fala. Eu acho que eles estão, na verdade, o presidente, nosso deputado N, o nosso líder do PT. Sabe o que eu penso quando eu os vejo falando? Acho que eles estão com ressaca do Trump. Depois da derrota nos Estados Unidos, a ressaca parece que não foi curada. E eles tomam cloroquina e cloroquina. E agora vem a derrota do Bolsonaro. Tem deputado dizendo que Bolsonaro ganhou as eleições. Não sei onde. O que nós vimos foi uma imensa derrota bolsonarista.